Música Relaciona com a MDS conhecida com o MAD Zovem Ida, honorando Fitalizo Soares, e a área Delta 3, Sucucumora, posto administrativo Dom Aleixo, município de Lim. Pencic, Boloona, emanaen Sanulo, rodihala, processo de identificação, e a sábado se emananê, e a quartel geral, PNT, que colhe de lim. Zeferina Marcela da Silva, no darcos, naenactuir, durante fulantulo, a vítima Fitalizo Soares alugou uma e a Delta 3, rodihala. No vítima nunca mete problema numa, mas bem, e a sábado foi na lais, de repente, de que acontece, emadunimalo, liru-se-cosoem. O banheiro Zeferina Hader, Haré Fitalizo, Monu Latanjela e Arrai, Horan, Sulim Makas e a parte o Lomfato. No comandado, contato quer essa ambulância ou de transporte a vítima para o Centro Saúde Comoro, mas bem, ela consegue a salva. Nós, a gente, nós, a gente, 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 a A gente não tem que ver, mas não tem que ver, mas não tem que ver. Se você quiser ver se a gente, se dê uma pessoa assim, só que o senhor está dizendo, oi, 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 oi. Então, oi, 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 oi. Família Fitalesio, oi, 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 oi. O crime é que se matou com a polícia nação do Timor-Leste. Eu recomendo que a Polícia Nacional de Timor-Leste continue a procurar os criminosos. Nós temos o caso de que é o processo de investigação e esperamos que o tempo possa capturar os homens e não sejam. para a minha alin ou a minha ou a minha vida.